Fala galera, chegando com mais um dia do Cruzeiro aqui no canal, uma terça-feira muito agitada, muita informação, jogador convocado só deve retornar em julho ao Cruzeiro, renovação com o jovem da base, salário, a folha administrativa quitada, tudo isso e muito mais a partir de agora você confere aqui no canal. Lembrando que o meu canal tem um oferecimento da APVS Brasil, proteção veicular para o seu carro ou para a sua moto com o preço que cabe no seu bolso, venha para a APVS Brasil, vai proteger o seu carro ou a sua moto de furto, roubo, colisão, fenômenos da natureza e você vai pagar pouco, isso que é o mais importante, vai rodar tranquilo e pagando pouco a APVS Brasil, a maior associação de proteção veicular da América Latina, faça assim como eu, seja um associado da APVS Brasil. Começando com uma informação importante sobre salários, Cruzeiro que vem convivendo com atrasos, com o elenco, com a parte administrativa e hoje o Cruzeiro que toma a folha integral, a folha do mês de abril, que venceu no quinto dia útil do mês de maio, a parte administrativa. O que é essa parte administrativa? Colaboradores, futebol de base e o futebol feminino. Com o elenco, esta folha ainda não foi quitada. Com esta parte administrativa, o atraso que o Cruzeiro tem deste 2021 é uma parte da folha do mês de março que venceu em abril para aqueles que recebem acima dos 3 mil reais. Tem uma turma que já recebeu o time sub-20, então com o sub-20 não tem nenhum atraso em 2021. Além disso, na parte administrativa, tem atrasado de 2020 uma parte da folha de outubro e o 13º, isso com a parte administrativa. Com o elenco, a expectativa é de que o Cruzeiro quite até o final deste mês uma folha salarial pelo menos, porque tem a folha do mês de março que venceu em abril e tem a folha do mês de abril que venceu agora no quinto dia útil do mês de maio. Além disso, tem uma parte, se não me engano, de outubro, de novembro, tem alguns débitos importantes ainda. É até difícil porque uma parte recebeu, outra parte não. Aí que toma a parte que era suficiente, por exemplo, para um salário menor, mas que não era suficiente para outros. Então, o Cruzeiro tenta regularizar esta situação, vem buscando recurso, receita para, quem sabe, em algum momento colocar tudo em dia. Hoje é pouco provável disso acontecer, porque o Cruzeiro está mais uma vez na Série B, o que não é segredo, com receitas reduzidas. Então, vai convivendo com estes atrasos salariais e tentando sempre diminuir estes débitos com os colaboradores e também com os jogadores do elenco profissional na Toca da Raposa 2. Sobre a negociação, Cruzeiro e América, tudo já acertado, apalavrado, trocando apenas a documentação. Nesta quarta é que ficou a oficialização e aí o Flávio, volante, já deve treinar na Toca. O Alan Ruscha, lateral esquerdo, já deve treinar no CT, lá na Drummond. Bom, é uma troca por empréstimo, o Flávio vem para o Cruzeiro até o final de 2021, está renovando mais um ano com o América e o Alan Ruscha vai para o América até o final também de 2021, tem mais um ano de contrato com o Cruzeiro até o final de 2022. O Cruzeiro, o Alan Ruscha veio com um salário, não aquele no teto, que havia sido, vinha sendo praticado, mas é um salário considerável, tanto é que o América vai pagar uma parte, a maior parte, 70%, o Cruzeiro, pelo que eu apurei, ainda vai arcar com 30% dos salários do jogador durante este período que ele vai ficar emprestado ao América. O Cruzeiro não vai parar por aí, está estudando outras opções do mercado para se reforçar e para atender aos pedidos do técnico Felipe Conceição. Até para atualizar uma situação que eu já trouxe aqui no canal sobre Matias Lacava, hoje eu mantive contato com um gerente da Academia Puerto Cabello e ele me disse o seguinte, é o José Luiz, ele me disse que existe realmente uma tratativa em curso com o Cruzeiro, até falou de um interesse também do Atlético e lembrando que tudo precisa acontecer até o final desta semana porque vai fechar a janela de transferência internacional. Eu falei sobre uma saída no jogo do final de semana, que o Matias Lacava saiu machucado, a princípio não preocupa, então a negociação segue, vamos ver se ela vai avançar e repito também uma informação, a princípio seria para fazer uma transição base profissional na toca da Raposa 2, caso a negociação avance ao ponto de ser confirmado como reforço do Cruzeiro, o jovem Matias Lacava. O Cruzeiro hoje acertou a renovação de contrato do goleiro Denevis, o Denevis é um goleiro aí, mais um, né, da base, revelação do Cruzeiro, é titular no time sub-20, uma informação até que o Globo Esporte antecipou, ele tinha contrato com o Cruzeiro se encerrando no final deste ano, está renovando agora até o final de 2023, Denevis então com o Cruzeiro colocando aí uma multa alta, dando um aumento de salário para o atleta e acertando a permanência do jovem jogador que em pouco tempo já poderia sair livre do Cruzeiro, e aí então o Cruzeiro garantindo a permanência do Denevis, goleiro titular da equipe sub-20. Atacante Marcelo Moreno convocado para a seleção boliviana e ele vai ficar um longo tempo afastado, vai perder aí muitos jogos da Série B e também da Copa do Brasil. O Marcelo Moreno ele já se apresenta agora no dia 22 de maio, no sábado a seleção da Bolívia para dois jogos das eliminatórias sul-americanas e já fica para a disputa da Copa América, que será no mês de junho até o início de julho. O último jogo da Bolívia na fase de classificação é o dia 27 de junho, então até lá o Marcelo Moreno já fica fora, mais de um mês de ausência e se a Bolívia se classificar, tem os jogos das fases finais no início de julho, então provavelmente só em julho o Marcelo Moreno, que não vem sendo aproveitado pelo técnico Felipe Conceição, vai retornar para a Toca da Raposa 2, convocado mais uma vez para a seleção da Bolívia. Para a gente fechar a situação política do Cruzeiro, todo mundo pergunta sobre a expulsão daqueles conselheiros que foram remunerados na última gestão do Wagner Pires de Sá e o processo foi encaminhado para a Comissão de Ética e Disciplina do Cruzeiro, só que esta comissão foi desmanchada na última semana, apenas um membro efetivo da Comissão de Ética e Disciplina continuou e agora o presidente do Conselho Deliberativo, Najib Simões, ele precisa definir novos membros para esta comissão, eu até fiz um contato com ele, me disse que não tem prazo estipulado, mas acredita que em 10 dias esta Comissão de Ética e Disciplina será formada novamente para aí sim conduzir todo o processo e marcar a votação no Conselho Deliberativo, aí sim com a votação, os próprios conselheiros vão definir se serão expulsos aqueles que foram remunerados ou se não serão expulsos, isso acontece com uma votação como manda o Estatuto do Cruzeiro. Pelas redes, os torcedores acompanham todo o processo e fazem até um pedido de que no dia desta votação o voto seja aberto para que a torcida veja todo o processo e quais conselheiros estão votando ou votando sim ou votando não para o afastamento, a expulsão ou não desses conselheiros que foram remunerados na última gestão, o que impedia o Estatuto do Cruzeiro e mesmo assim isto aconteceu. Está falado, pessoal? Um abraço, obrigado pelo carinho aqui, acompanhe sempre o meu canal, até a próxima, vamos que vamos! Canal Samuel Venâncio Oferecimento APVS Brasil Proteção para carro e moto com preço que cabe no seu bolso Venha ser um associado da APVS Brasil A maior associação de proteção veicular da América Latina Não, 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 não Abertura